Recentemente eu conversando com uma pessoa que foi envolvida nesses assuntos, e aí ele fala da dedicação que o engenheiro, que o estudante de medicina, que o estudante de direito, precisa se dedicar, dada a relevância do que ele vai fazer. O médico, efetivamente um mau médico, acaba prejudicando a vida dos seus pacientes. O engenheiro, os prédios caem. Os advogados podem caminhar com uma causa e só pôr a perder o interesse do seu cliente. Aí eu perguntei, e o administrador, o estrategista, qual é a responsabilidade dele? Aí ele me falou, não, mas é mais simples, o administrador. Eu falei, não, não, não. Uma empresa mal gerida, mal planejada, ela mata a própria empresa, mata os empregos, mata os sonhos. Quer dizer que é necessário um estudo, uma dedicação muito grande a esse assunto da gestão das organizações. Então tem isso. E uma outra coisa que eu estou me lembrando agora, tudo bem, nós vivemos numa época pós-digital, numa era da indústria 4.0, mas eu me pergunto, executar o plano para a indústria 4.0 não é diferente, conceitualmente, da execução, da fabricação do Ford T em 1918, 1917, e do Alberto, que é o Renato? Também não é diferente do que, supostamente, o faraó reunia todo aquele batalhão, todo aquele exército de escravos para construir a pirâmide. Tinha que ver o ambiente, o tempo, a localização geográfica. É o mesmo conceito. Agora, dentro de uma atualização dos meios, dos recursos, das ideias, não é isso mesmo? Exatamente. E também tem um outro aspecto. Você precisa hoje, numa organização, preparar as pessoas para os novos tempos que estão chegando. É uma rápida e desempregada. Isso significa uma coisa muito importante. O conhecimento nunca foi tão imediatista como nos dias de hoje. Ou seja, o conhecimento tem um ciclo de vida também curto, como as organizações estão tendo hoje em dia. Ou seja, o conhecimento, se ele não se ajusta rapidamente aos momentos rápidos que a gente está vivendo, ele se torna obsoleto, ultrapassado. E hoje, a gente encontra muitas organizações trabalhando nesses novos tempos com conhecimentos, conceitos... e que não vão dar certo. Ou seja, essas organizações estão padadas ao insucesso, ao curto prazo. Então, se a organização hoje não envolve, não investir pesadamente no seu talento... que hoje está se falando muito em talento, ela simplesmente não vai ter combustível intelectual para atravessar essas mudanças todas que estão acontecendo. Então, as organizações hoje precisam investir pesadamente em pessoas, em conhecimento das pessoas, competências é uma coisa muito importante. Essas competências hoje estão sendo colocadas à prova de uma forma muito forte. A tecnologia está aí, ela vai ocupar espaço cada vez maior das empresas. Informação, dados, nós estamos tendo aqui uma loucura de dados. Ou seja, as empresas estão ainda desperdiçando uma forma útil de utilizar dados para poder, então, melhorar o ciclo de valor. Vamos dizer, a forma de oferecer valor ao mercado, às pessoas e tudo mais. Então, hoje, os consumidores estão procurando o quê? Coisas melhores. Estão muito bem informados, muito bem condicionados à internet e tudo mais. Então, eles estão sabendo o que eles querem. Estão mudando os seus hábitos, costumes, sendo mais exigentes com relação às organizações. Sabendo escolher. Sabendo escolher rapidamente, de uma forma aberta toda. E o que está acontecendo? Muitas organizações estão aproveitando determinados períodos de ciclos de valor. E o Uber não é um caso deles, desses aí. Então, e partindo para novos modelos de negócios. Extremamente, assim, ágeis. Startups estão aparecendo a todo momento. E as grandes organizações estão sem saber exatamente o que fazer. Você vê a indústria automobilística. Está pensando no carro elétrico, no carro... Sem motorista. Sem motorista. Autônomo, aquela coisa toda. Coisas que vão demorar muito tempo, mas até lá muitas outras invenções vão aparecer. Ou seja, a tecnologia está exatamente para isso. A tecnologia que está quebrando essas fronteiras todas. Nós conversávamos que a questão é a seguinte. Vamos mudar? Mas vamos mudar... Para onde? Para onde? Por quê? Quando? Então, a ideia de que os objetivos possam ser genéricos. Vamos acompanhar a concorrência. Vamos trazer as startups. Mas a ideia inicial é a visão e o entendimento do propósito da organização, antes de mais nada. Porque essa é a base que te leva aonde se pretende chegar. É verdade. Uma coisa que eu queria destacar, que eu não poderia, nessa agradável conversa que nós estamos tendo, que o planejamento estratégico é uma atividade, tudo bem, que você pode pensar na toda organização. Mas as etapas do planejamento estratégico, sabem, são para um gerente acompanhar uma obra, um projeto. Se tem uma equipe de trabalho, fazer um planejamento estratégico para aquela equipe, vai lançar um produto, planejamento estratégico para aquele produto, aquele serviço. Não necessariamente só lidar com a organização como um todo, mas para cada segmento, esses fundamentos. Quais são os fundamentos? Onde queremos chegar? Qual é a visão que a gente pretende agregar valor? Sem o qual toda atividade acaba não tendo sentido. Vou dar um exemplo. Por exemplo, uma empresa tem vários produtos. E para dar conjunto de produtos, tem um gerente de produtos. Um gerente de produtos. Ou seja, ela tem vários gerentes de produtos. Nada impede de que esses gerentes de produtos tenham uma visão estratégica da sua coletividade. Necessariamente tem que ter uma visão estratégica. Exatamente. Tem que ter. Então, o que acontece? O seu planejamento estratégico não é só para o presidente e a equipe de diretores. É para todo tipo de equipe que você quiser. Hoje se discute muito o papel do especialista na organização. Especialista é necessário. Uma pessoa, um profissional, homem ou mulher, que seja um profundo conhecedor do detalhe de alguma atividade. Perfeito. Mas a competência do pensamento sistêmico. Ou seja, aquele especialista entender de onde ele recebe os insumos e para onde ele vai distribuir esses insumos. Se ele não tiver esse entendimento, também não tem sentido a atividade. Por melhor que ele seja, pegar um cirurgião. Sabe muito bem da operação. Mas se ele não sabe nada do serviço de saúde, o que ocorreu até o paciente chegar lá... Ele não conhece o contexto. Ele opera. Mas ele pouco contribui ao sistema de valor de um serviço de saúde. É isso, né? Você vê, por exemplo, fala assim, organização ágil. Ágil. Muito bem. Ela é composta de equipes. As equipes têm toda a liberdade para trabalhar. Essas equipes têm que ter uma visão estratégica. Ou seja, elas têm que trabalhar com planejamento estratégico. Têm que saber o que elas vão fazer em termos de estrutura interna. Está certo? E, ao mesmo tempo, saber o ambiente, o contexto no qual elas vão colocar os seus produtos. Então, em todo aspecto que a gente possa imaginar, você tem lá o planejamento estratégico. E aí, vamos dizer, concluindo um pouco o que a gente está conversando, é um desafio nosso, como professores, palestrantes. A pressa, a média, a pressa em média das pessoas é de urgência. Sim. Ou seja, de querer resolver, ou ter o caminho das pedras, ou o mapa da mina. E esse livro e o nosso entendimento, que não é por aí. As respostas, elas vêm rápidas. Desde que você concebe a infraestrutura, a estrutura subjacente que está atrás de tudo. Essa estrutura não muda, mas ela tem as suas matizes de tempos em tempos. Se você corre diretamente, agora eu sou estagiário, preciso ter uma promoção. Agora eu sou trainee, preciso ser supervisor, coordenador, gerente, diretor. Bateu 40 anos, acabou. Acabou a vida. E aí, o que é que faz? Então, o entendimento de, a cada tempo, como criar valor para a empresa, para a família, para a vida, enfim. E essa é a mensagem que a gente quer deixar, não é? Exato. E quando a gente fala em planejamento estratégico, a gente não pode esquecer que nós estamos numa época exponencial. Não vamos fazer como fez a Kodak, por exemplo. Pois é. É. Voltaram lá um presidente que era uma pessoa extremamente bem preparada. Kodak sempre foi uma empresa excelente. Foi. Só que ele levou meses e meses para fazer um planejamento estratégico. E aconteceu o que deu. Ou seja, o resto é história, não é? Então, o que acontece nos dias de hoje? O planejamento estratégico tem que ser aqui, agora, e rapidinho. Para fazer a coisa assim, executada, com rapidez. Então, a velocidade... De modo sempre descentralizado e centralizado ao mesmo tempo. Exatamente. Com equipes e liberdade. Exatamente. É uma situação... A velocidade do planejamento estratégico é uma coisa incrível. Tem que ser rapidinho. Entende? Porque o mercado não vai esperar a empresa se planejar. Então, mudou. Os conceitos hoje estão bem diferentes do passado. Hoje, falar em planejamento estratégico, tradicional, é coisa que apaga e vamos pensar na quarta edição do livro. E não na primeira edição. Não. Porque já está. Quarta edição. Perfeita para os próximos meses. Por aí. Está bom. Por aí. Obrigado. Que conversa boa. Valeu. Obrigado, Renato. Muito bom. Pode falar. Legal. Muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.